Cara, vamos partir pra parte de notícias aqui, que a gente tem umas paradas que tão polêmicas pra se falar, no mínimo, tá ligado? Já vou transicionar aqui, pá! Olha o que aconteceu hoje na hora do almoço. A gente comentou que a intensificação da guerra ainda tá acontecendo, e hoje a porra de um míssil russo caiu na Polônia e matou duas pessoas lá. E a Polônia, tipo, faz parte do membro, é um dos membros da OTAN, e aí, caralho, a porra da Polônia já tá querendo invocar o artigo 4 lá e fazer um conselho de guerra com todos os países da OTAN, tá ligado? Então a gente pode, possivelmente, ver a escalada do conflito da Rússia e da Ucrânia, tipo, pá, mais um degrau, tá ligado? Então, se a gente precisava disso pra ajudar o mercado financeiro, o mercado das criptos, parece que tá indo na contramão a situação toda da guerra, né? A Polônia, então, um século de paz, né, velho? Tipo, uma década de paz, velho? Foda, a Polônia tá foda. Foda, se foda, mano. Acertou uma fazenda, tá ligado? E matou duas pessoas dentro da fazenda, bem na fronteira. Eu não sei se aqui tem a foto da região que foi acertada, acho que nessa matéria não tem. É, nessa não tem. Mas, puta, caralho, a Polônia, ela faz fronteira do outro lado com a Ucrânia, tá ligado? Você tem a Rússia, Ucrânia e aqui do lado você tem a Polônia e, tipo, porra, a Rússia acertou um míssil lá na Ucrânia, na Polônia, tá ligado? Se ela falou que errou, errou por muito, errou por um país inteiro. Então, tipo, escalada da guerra continua, saca? Isso daqui é uma parada que a gente ainda não vai ter um arrefecimento dessa questão tão cedo ainda. É pra matar os nazistas, não os poloneses, porra, os judeus. É foda, é foda, tá ligado? E aí... O cara que deu o tiro, né? Nessa questão você tem, tipo, a Ucrânia, de um lado você tem a Rússia, do outro lado você tem a Polônia e em cima da Ucrânia aqui você tem a Bielorrússia, tá ligado? Que tá ajudando a Rússia e atacando a Ucrânia de cima. Só que a Bielorrússia também faz fronteira com a Polônia, saca? Então, tipo, puta, o barril de pólvora que tá se instaurando ali pode ser complicado. Pode ser sincero. Eu acho que não rola nada, não. Tomara, cara. Tomara que fique só nessas bravatas, saca? Eu acho que vai ficar só nessa aí. Ah, desculpa, foi mal. Tá ligado por Uru e foi. A gente teve... A Rússia, não sei se ia ser doida de deixar rolar não, tá ligado? Cara, talvez a Rússia tenha ressentimentos com relação à Polônia, ressentimentos passados também, mas ela sabe que mexer na Polônia é um vespeiro por causa da OTAN. E a Rússia justamente não queria que a Ucrânia fosse na OTAN, tá ligado? Pra não ter a OTAN ali no quintal da Rússia. Enfim, se esse míssil veio mesmo da Rússia, se não é uma falsa bandeira, saca? Alguém tá com um míssil numa fazenda lá e falou, ó, apoia a Rússia, tá ligado? Não dá pra saber. Infelizmente, quando a gente entra nesse... Então, eles negaram. A Rússia negou, deixa eu ver se tem aqui, ó. Diz a Rússia que negou, que uma provocação deliberada com o objetivo de agravar a situação. O ministro da defesa russo falou isso. Então, eles negaram que foi um ataque deles. Ó, nenhum ataque a alvos perto da fronteira entre a Ucrânia e a Polônia foi feito por meio de destruições russas. A Rússia tá, tipo, falando, ó, não foi a gente. A Polônia virou e falou, ó, foi um míssil russo que caiu aqui. Então, num cenário de guerra, a primeira vítima que a gente tem é a verdade, saca? Não tem mais como saber quem tá falando a verdade. O que a gente tem que ver é qual narrativa o mundo vai comprar. Se o mundo aceitar que foi a Rússia que tá com a bomba lá e apoiar a OTAN no geral em entrar na Ucrânia e acabar com a guerra, vai acontecer, tá ligado? No final das contas, eu o vejo dessa forma. É, uma terceira guerra mundial vindo aí. É, tomara que não. Já que você falou do filme da Netflix, fico ansioso pelos novos pods que vêm aí, né? As novas versões de Call of Duty que vêm por aí, nos próximos 10 anos. WW3, né? A pôr da vida real, tá ligado? A pôr da vida real.